Estamos trabalhando bastante, ainda temos aí pela frente 30 dias de trabalho, né? Vamos intensificar ainda mais agora os nossos trabalhos. Estou feliz com a dedicação dos atletas, né? O pessoal tem respondido bem aí. Agora, em relação às contratações, todos sabem que ainda, por uma estimativa já feita anteriormente, a gente ainda precisa de três ou quatro peças para completar o nosso elenco para o início da competição. Com relação à Copa São Paulo de Júnior, você tem acompanhado, já vê esses dois primeiros jogos do Botafogo? Algum garoto que está atuando na competição, de repente, pode fazer parte do elenco profissional? Tenho acompanhado. O pessoal está muito competitivo, né? Tenho gostado da vontade que os atletas têm demonstrado nos jogos. E vamos aí, né? Juntos no sábado, enquanto estivermos lá jogando, torcendo demais para que venha a classificação para a próxima fase. E com relação à avaliação ainda dos atletas, é muito precoce, né? Deixa a gente esperar aí o término da competição para que a gente fale. Mas eu estou gostando da disposição deles, né? Estão vestindo a camisa do Botafogo com muita vontade. Ontem, principalmente, foi um jogo de muita dedicação, né? De muita força e acabaram vencendo e se postando aí como um possível classificado. Esperamos que essa classificação venha no sábado. Boa tarde, Marcinho. Você falou agora há pouco aí de três, quatro reforços para fechar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Queria que você falasse se o Marcão anda esses quatro reforços que está esperando para o Botafogo. Olha, a gente precisa dar a minha... Todas as vezes que eu coloquei aqui em relação a reforço, eu só coloquei os atletas que aqui estão, né? O mercado, todo mundo sabe que todo ano é isso. Todo ano, no início de ano, existe uma expectativa muito grande. Enquanto as coisas não se fecham, existem muitos leilões, existem muitas situações. Eu falaria para você dos atletas que a gente já contratou, né? Daqueles que aqui estão, do Raul, do Bileu, do Alberto, do Bernardo. Quem foi apresentado oficialmente já está aí confirmado, né? E assinado com a gente. Enquanto não houver um vínculo contratual, entrar no BID e tal, é muito complicado você falar disso. Agora, não tenha dúvida que se trata de um grande jogador e que se vier, será bem-vindo. Em relação ao jogo de amanhã contra o Uberaba, vocês já enfrentaram o Uberaba uma vez, a segunda vez que vão enfrentar, dessa vez lá em Minas. Queria que você falasse dessa equipe que vocês jogaram, fizeram esse jogo treino contra eles. E a preparação do Botafogo, se está assistindo essa semana, foi específica, focada nesse jogo. Não, a equipe do Uberaba apresentou-se aqui até de uma forma surpreendente. Uma equipe muito rápida, jovem, bem dirigida pelo Vantuiu. Agora, a gente não está, assim, priorizando a semana em prol de um jogo. A gente está usando a pré-temporada. É tanto que vamos treinar hoje muito forte para jogar amanhã. Se fosse no Campeonato Paulista, por exemplo, isso não aconteceria. Hoje estamos dando sequência normal nos trabalhos. E amanhã vamos fazer esse jogo treino como uma peça de nossa preparação. Esperamos que a equipe evolua, que mostre alguns tópicos ainda que estão... Do primeiro para o segundo jogo já houve uma evolução. Na questão de posse de bola, na questão de envolvimento. Naqueles aspectos, principalmente, transições ofensivas. A gente está trabalhando muito em cima disso, daquilo que vamos usar na competição. Agora, a gente não está priorizando nem preparação e nem descanso e nem resultado de jogo treino. É importante, claro, que a gente vai amanhã... Amanhã é interessante que vai ser o primeiro teste fora. E vai ter uma torcida boa lá. O campo, eu tenho conhecimento que está muito bom. O estado do gramado. O jogo está rápido. Então, isso vai fazer que a gente... O Uberaba está muito organizado. Então, com um foco muito grande no acesso lá. Então, isso aí vai ser ingrediente para um bom teste. E é o que eu espero lá. Que a gente tenha um bom teste, que a gente tenha um bom comportamento. E, obviamente, se tiver um bom comportamento e puder trazer mais um resultado positivo, né? É interessante porque você vai agregando tudo isso como pontos positivos na sua preparação. Para finalizar aqui comigo, você já definiu a equipe que começa jogando o jogo treino contra o Uberaba? Não, ainda não. A gente está testando, né? Se você for observar, nos dois jogos aí, a gente trocou a zaga. A gente trocou as laterais. Começa a desenhar, né? Começa a desenhar. Amanhã eu vou repetir o Raul. Vou repetir o Fernando. Vou repetir os dois volantes. O Tice e o Bileu. Agora, dali para frente e também atrás, eu te digo que a gente ainda está naquele período de observação para ver se existe uma união maior aí dos dois zagueiros, dos atacantes, né? O próprio Bernardo amanhã não deve participar do jogo ainda, porque a gente está dando a ele aquela semana de choque aí, de chegada, de parte física, de assentar todo ele aí primeiro, antes de colocá-lo para praticar. Mas eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente fazer amanhã esse jogo treino fora. E vamos fazer também fora de casa mais uns três, naquela previsão que a gente tinha feito. O importante é a equipe ir evoluindo, ir evoluindo e gostando cada vez mais, se conhecendo, né? E cada vez mais mostrando algo mais positivo, porque o campeonato vai ser muito difícil. Assim, na sua última coletiva, você tinha feito vários elogios ao Bernardo, né? Como você disse, você vai passar primeiro para esse período de preparação física para se adequar ao nível dos demais atletas. Para o jogo contra o Palmeiras, você acredita que nesse tempo, pela sua experiência, ele já vai ter condições de estar apto, pelo menos para um tempo, para todo o jogo? O que você acredita? Olha, ele se apresentou bem, só que nas férias, né? Tem jogador que usa esse período para algumas atividades e ele falou que esse ano nem jogo beneficente ele não fez. Ele realmente, ele jogou no dia 11, quase 90 minutos praticamente, né? No jogo do Curitiba com a Ponte Preta em Campinas. E depois ele parou de tudo. Então, isso obviamente, né? Ele precisa de uma readaptação. Eu espero. Agora, a gente fez aí, ele fez muitos testes aí, principalmente isocinético e outros mais, que mostraram que ele está com um nível de força bom, mas sem aquela adaptação, né? É um jogador que depende muito. Eu falei isso para ele, né? Eu acompanhei o início da vida dele lá no Cruzeiro e bem de perto. Ele depende muito da força dele para ele ser um jogador agudo, para ele ser um jogador que realmente atormente aí, né? Não só os agueiros, como os goleiros. Ele tem um chute de meia distância com a precisão que poucos têm. Tem uma bola parada diferenciada. Ou seja, ele tem alguns aspectos, mas ele depende da força, de estar no seu peso ideal, de estar com o nível de força necessário para que suas potencialidades aí possam ser externadas, né? E a gente vai tentar dar para ele isso, mas eu tenho esperança, né? Agora, se não tiver, aí ele não começa o jogo. Vai começar lá com a do Palmeiras, quem tiver condições de jogar 90 minutos, porque já é um jogo que tem um grau de complexidade enorme. Talvez no Brasil, talvez a estreia mais indigesta seja a do Botafogo. Então, a gente tem que estar com o pessoal realmente na plenitude aí da sua forma. Quem estiver melhor para esse jogo iniciará. E eu tenho certeza que fará um bom papel também, porque o Botafogo vai para lá respeitando o Palmeiras, mas jamais temendo, sabe, que tem também a sua tradição, tem sua força particular. E nós vamos procurar encarar esse jogo dessa forma. Com muito respeito, mas sem temor nenhum e querendo ser feliz na estreia. E nós vamos procurar encarar esse jogo.